Tá certo que ele é uma galera que tem alguns probleminhas pra resolver com o construtor, agente imobiliário que vendeu o sonho da casa própria, mas hoje vamos falar de uma galera acima de tudo, vitoriosa. Gente bonita que constrói um dos bairros mais promissores da cidade. E a gente que não acaba mais em um, já sabe onde é, não sabe? Claro, estamos no shopping parque. E o que o shopping parque tem a ver com esporte? Bom, deixa que o Valdomiro Ferreira, o Peba, esse atleticano muito bem informado por sinal, explique. Fala do seu galo aí, Peba. Derrubou o Flamengo de 1 a 0, já ganhou. E serviu que golaço? E um golaço bateu de placar, de canhota, o reserva do Atlético Mineiro. O Ronaldinho Gaúcho, não tava jogando. Não é só o Valdomiro que se informa de esporte aqui no programa não. O espeto do Edizinho é uma espécie de ponto de encontro de torcedores de todos os times. E ele torce pra quem será? Só a seleção brasileira. Mais outro time de não. De não. Que programa que você gosta de assistir? Vitoriosa, com certeza, chumbo grosso. Pega todo dia. Todo dia. Manda alô pra essa galera então. Vamos mandar um abraço pra cá, seu bom fim, pro potinho. Tá aí, é ou não é uma galera vitoriosa? Olha por exemplo, na comunidade desse palmeirense de 66 anos. Isso é que é ser de boa, ser da paz. Literalmente da paz. Quer ver? Seu Júlio César da paz. Nem precisa falar que é da paz, né? Nem precisa falar. É paz mesmo, viu? É só alegria. Agora, no esporte, no futebol, tá de paz também com o time? Oh, graças a Deus, viu? Sou palmeirense, tenho orgulho mesmo do meu time, certo? E eu sigo os esportes e tudo, eu sigo na vitoriosa, certo? E o Palmeiras é tudo pra mim. É meu time preferido. Lindo. E essa relação com o esporte no shopping parque começa bem cedo. E da melhor maneira que existe. Afinal, nunca precisou mais do que um terreno vago pra bola rolar. E revelar os teves, os riquelmes da vida. E time que você torce? É, São Paulo. E aonde você fica bem informado do que que passa no esporte no Irlanda? Na SBT. É? Que programa que você gosta de assistir? Vitória de Esporte. Você acompanha? Uhum. Manda um alô pra galera lá, olha lá na lente lá, manda um alô. Alô, galera! Por esses e por outros, temos que gravar. O shopping parque também tem a galera mais vitoriosa do esporte de Uberlândia.